Eu vim aqui falar um pouquinho hoje sobre o curso de formação de professores do Método Fly. Ter feito o curso com a Lu e com o Gabriel foi extremamente enriquecedor. São duas pessoas maravilhosas que te mostram que você é capaz, que você é capaz de tudo o que você quiser. E que com o Yoga a gente aprende que não existe perfeição, existe aperfeiçoamento. E dentro disso eles te mostram que a partir da prática você é capaz de qualquer coisa. Então foi muito forte esse ensinamento, foi muito bonito e eu levo eles pra minha vida. É muito conteúdo físico, é muito conteúdo emocional, é muito conteúdo mental, mas vale a pena. É uma evolução gigantesca como ser humano. Obrigada Gabriel e Lu, façam o curso e Namastê.